Trânsito Arquitetura Patrocínio Império Persa Home Design Macrovision Home Theater e Automação Bedding Essenza Casa e Jardim Favorita Botique Quintino La Tabla Interiores One Imóveis de Luxo System Box Projetos em Vidros Espaço Moldura Minuto E Elite Design Bom, esse ano a arquiteta Lídia Maciel desenvolveu o espaço Velvet aqui na Mostra Casa Cor Bom, Lídia, mais uma vez um espaço amplo, super claro, super luminoso com o teu traço, a tua cara Eu queria saber qual foi o conceito que tu trouxe esse ano Então, esse ano a gente traz uma área toda social Mas essa área social, ela está dividida por pequenos ambientes, né? Pequenos e grandes ambientes Então, pra gente ter um pouco de momentos de contemplação Então, apresentando um pouquinho do que nós temos no espaço A gente tem uma composição, primeiramente, de um hall de entrada Que eu batizei, né? Do hall da limpeza da mente Então, a ideia foi criar um momento, né? No qual o visitante entra, ele para Ele cria realmente um momento de limpeza da mente De desconectar um pouco todas as outras informações Que ele vem apreciando dentro do evento E se concentrar no espaço que ele vai adentrar Então, a gente traz o branco, que é uma característica dos nossos projetos A gente sempre traz os projetos, então, com esse toque, né? Do claro, do leve, como tu disseste E aí, nesse primeiro espaço, a gente já tem peças que são também bem pontuais e fortes Como um banco de acrílico maravilhoso, que parece uma escultura Um espelho também com uma moldura dourada Umas luminárias também diferentes Então, são poucos, né? Poucos elementos, mas elementos bem importantes E aí, o visitante, ele consegue visualizar o grande eixo que foi traçado dentro do espaço Que é uma diretriz, né? Uma das diretrizes principais do projeto Então, esse eixo, ele traz alguns pórticos E esses pórticos, eles foram criados justamente para ter, né? Um revestimento de laca, molduras, enfim, marcos Que remetessem um pouco da leitura das janelas, que são as janelas originais do prédio Então, no projeto, onde a gente tem o grande livre, a gente assume as janelas existentes Valorizando elas com as novas guarnições Que trazem, então, essa linha projetual dos grandes pórticos Então, no segundo espaço, a gente tem uma galeria Essa galeria, ela traz várias obras super importantes para nós Nós temos Hugo França, nós temos Fernanda Namã Nós temos a Arminda Lopes, que é daqui Enfim, esculturas, vasos maravilhosos também Da Essenza, que a gente conseguiu fazer uma montagem linda Com Versace, Dior, enfim Tem detalhes bem ricos, que são coisas que eu gosto bastante Cada canto, cada olhar, cada visual tem um ponto valorizado E aí, na sequência, a gente chega aqui nesse grande living, que é onde nós estamos Que nós trabalhamos, então, com estar e jantar Na verdade, são ambientes que estão totalmente integrados E, ao mesmo tempo, totalmente divididos pelo pé direito que se criou Então, existe um pequeno rebaixo Na qual eu tirei partido de 5 metros na área total E 4 metros na área, então, do jantar Onde eu faço como se fosse um cubo desse jantar Então, eu visto com esses painéis em laca Que a gente está visualizando aqui ao fundo Com uma cor muito sutil E aí, no qual eu consigo destacar o grande branco da mesa E valorizar mais ainda o tecido Que é o charme do espaço, né? Então, com esse tom, né? Que é um esverdeado, cinzentado Que alguns enxergam um pouco mais azulado Mas, enfim, esse tom que deu essa característica para o nome do ambiente Então, no grande living, a gente tem espaço para pequenas e grandes reuniões Proporcional, então, ao nosso jantar E aí, no final, a gente tem, completando, então, a nossa divisão de ambientes O estado da lareira, que é um espaço, então, um pouco mais intimista Onde eu trago, então, esse recanto Onde a gente pode tomar café, tomar um vinho Tem a grande biblioteca Que também faz parte do eixo visual dos pórticos E aí, a gente consegue, então, ter uma noção do que é o espaço como um todo Trânsito Arquitetura Patrocínio Império Persa Home Design Macrovision Home Theater e Automação Bedding Essenza Casa e Jardim Favorita Botique Quintino La Tabla Interiores One Imóveis de Luxo System Box Projetos em Vidros Espaço Moldura Minuto E Elite Design